Sindep entregou esta manhã no gabinete do Ministério da Educação o pré-aviso de greve de sete dias dos professores acontecer nos dias úteis entre 15 e 24 de maio. A intenção é paralisar os trabalhos durante as provas gerais internas dos alunos do 12º ano. Atualização salarial dos docentes e pagamento dos subsídios pela não redução da carga horária são as únicas condições que fariam o sindicato suspender a greve anunciada. Não basta dizer que se vai resolver, é preciso deixar tudo preto no branco. Proceder à atualização salarial dos professores com efeito a partir de julho deste ano e ao pagamento dos subsídios devidos pela não redução da carga horária. Estas são as condições que o Sindep impõe para suspender o pré-aviso de greve de sete dias entregue na manhã desta terça-feira no gabinete do Ministro da Educação. Porque de promessas e boas intenções, os professores estão cheios, diz o Presidente Jorge Cardoso. Já não dura na mesa negociá-lo com o Sr. Ministro da Educação e o próprio governo no que tiga entendimento dos aspectos concretamente que é precisamente a reivindicação de professores. Um tem a ver com o reajuste salarial para professores. Ainda, exáno de 2024 e até a final da legislatura, não aceita que seja de forma parcelal, mas nunca aceita, portanto, o valor contra a proposta que o governo apresenta, que é o valor de 89 mil escuros e de forma faseada. Daí que não apresenta outra contra a proposta, não sei, em negociação, sem dúvida. Ainda hoje recebeu e-mail do Sr. Ministro, mas a conversa é sempre a mesma. É sempre a mesma que estão a fazer, que vão apresentar e tudo remetido com a revisão do estatuto da carreira pessoal do centro. E um outro aspecto também fundamental que ainda é só conversa e nem caça orçamentária tem a ver com o pagamento de subsídios pela não-produção de carga horária de professores que trabalham na menor justiça, que sabem desde 2017 até esta parte. Para o Ministério, para o Ministro do Público, para fazer aquela analisação, mas tem que ser no decorrer de 10 anos e 2024, para pagar tudo, professores, aquele que as deve, professores, não está assinado, assinado, que responsabilidade inicial, se que apaga, até chegar na maré que apaga, não está voltando a carga. Jorge Cardoso não avança o montante da contra-proposta do Sindicato para a atualização salarial do professor, alegando estar ainda em negociação. Mas deixa claro que o montante sugerido pelo governo não satisfaz. Caso a greve se concretizar, ela vai afetar, sobretudo, os alunos do 12º ano, que estarão, de 15 a 24 de maio, em plenas provas gerais internas. Mas o sindicato nega responsabilidades nessa matéria. Quem tem a responsabilidade e que isso afeta o aluno é o governo. É que há professores, é que há sindicato. Porque nós já não fazer tudo, já não dialogar com o governo, na pessoa do senhor vice-prim-ministro, ministro das Finanças, ministro da Administração Pública e ministro da Educação. Portanto, já não apresenta proposta, já não discute, já não fazer várias manifestações, já não fazer greve e o governo se até finge. Fica com o discurso. A responsabilidade é do governo, não é do professor. Questionado sobre quem paga os professores durante os sete dias de greve, Jorge Cardoso diz que os docentes sabem que fazer greve é um sacrifício que têm que consentir para um benefício maior que é a resolução dos seus problemas. E apela à adesão massiva de todos os professores, porque diz, só assim serão levados a sério. Nós já não fazemos apelo e, claro, que a iniciativa é de Sindepe, mas não se conta com todos os sindicatos, ou seja, com todos os professores caverdeanos. Inclusive, depois da ameaça de assédio moral feito pela Inspetora-Geral de Educação, já não apela a todos os professores, que agora é todos os professores para baixo, para levantar o processo, para todos os professores, para correr com todos os professores, para fazer o recrutamento de novos professores. E se há necessidade, é inclusive apelar o contrato de professores cooperantes para bem aguentar a educação na Calverde. Legenda Adriana Zanotto